As loucuras esportivas, na volta tem o chapéuzinho, vamos ver. Já imaginou voar sob o ponto de vista de uma águia? Pois é, foi o que aconteceu quando resolveram implantar uma câmera específica chamada GoPro nessa ávia e resultando numa visão única. A criatividade não tem limites na hora de comemorar um gol. O jogador japonês Hidetoshi Wakui resolveu incorporar um samurai e, com sua espada em mãos, matar seus companheiros de time. Tudo isso na base da brincadeira, felizmente. Um torcedor bem sem noção acabou extrapolando na hora de capturar uma bola durante um jogo de beisebol nos Estados Unidos. Ele não pensou duas vezes em se jogar na arquibancada, só que atrás dele tinha uma senhorinha que acabou sendo praticamente esmagada pelo grandalhão. Sai da é, rapaz! Ai, não era uma senhorinhazinha até, mas era uma senhora um pouquinho maior. Tava, coitada, né? Foi esmagada. Aldo, sou o chapéu do Iaiat do Iaiat do Iaiat do Iaiat. Até amanhã, hein? Tchau. Tchau.